Impressão mundial! Aqui é a tropa do arranca-dil! A tropa de quê? Arranca-dil! Que tipo de homem assim que você gosta? Preto, pagodeiro... Eu não vale! Qualquer homem que vem cá agora eu vou beijar! Não, mas como assim qualquer uma? Mulher! Então, mas qualquer uma? Mulher! Mas qualquer uma mesmo? Qualquer um, paquelo, qualquer uma! Casado, solteiro... Sem merda! Sem merda! Ó, agora eu gostei! Ficou pique jogador! Caro! Esse aqui eu tive que colocar porque assim... Você tá meio abatido! É! O que que tá acontecendo? JB é um cara inteligente! Às vezes ele enxerga as coisas que ninguém enxerga! Eu tô vendo, você tá aqui na balada, mas você tá meio abatido! O óculos tá disfarçando muita coisa! Mas JB é um cara muito perceptível! Ele entende tudo, ele percebe tudo! Tem a ver com mulher? JB, seu problema é esse! Você sabe, você entende! Eu consigo ver uma ex! É isso, você sabe! Você tá querendo voltar com a sua ex? Não, pera! Só um instante! Não vou tirar o óculos, mas não mostrar assim... Linhas de expressão! Não, tá tranquilo! Quero saber o seguinte, quanto tempo você terminou? Fazer... Vai fazer um mês! Um mês, ainda sofre! JB, assim... Quem não sofre é porque não tem coração! Eu tenho um pouquinho! Entendeu? Um pouquinho, mas eu tenho! Mas sofrer é uma parada muito forte! A gente lembra, né? Os momentos... De quem que nós estamos falando! Tem que citar nomes! Trabalhar com nomes, né? Pra mostrar que é verdade, né? Eu vou falar o nome, porque assim... É uma pessoa que acompanhava comigo muitos vídeos seus... Sim! De pessoas passando por esse mesmo momento que eu tô aqui passando agora! Você nunca se imaginou passando por isso, né? Nunca! Jamais! Olhe naquela lente, fale o nome dela e declara o seu amor, vai! Arline! Editor Música de Apaixonado, vai! Eu... Ô meu Deus! Eu nunca imaginei que tá passando por esse momento aqui! Arline! Você que já presenciou muitos vídeos, já tá vendo o canal dele no YouTube comigo! Nossa, em casa, na sala, aquela coisa! Aquelas coisas que você tá falando? É, oi! É mesmo? Ótimo! Tomando a rainiquinha... Agora ela tá fazendo tudo isso aí com o outro, cara! Pois é! Agora você está fazendo isso aí com o outro! Volta pra mim! Assim... Às vezes ele pode ser melhor que eu, mas às vezes não! Enfim! Tamo aí! O galo também! A culpa também! É do galo que o galo regaça meu coração! Aline! 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 Eu te amo! Eu te amo! Aí! O amor está no ar! Que é o Igor Cavalho, cagadão, famoso golpista de Santa Luzia! Fala comigo, JP! Calma! Ela não tá bem! Ela não tá bem! É hora de falar com... É hora de falar com o Gal, o Gal, o Fel, vem adão! Ô, rapaz! Não é isso não, né? Aqui é Ganjão! Não é negócio de cavalgada, não? Não! É GANJão mesmo, é moral in tenda! O que? Kanjão! Essa aqui é minha ferna! Pica essa mulher tá arrumando? Quem essa mulher tá arrumando? Tá doidona, tá doidona! Tá louca demais! O Homem da Gatira, né? É, Ganjão! Mas você chegou a fazer essa proposta pra ela ou não? Fiz, eu virei pra ela, vou fazer gatira. Ela, qual gatira? Você me dá o xibiu, eu te dou a minha vingulinha. E ela falou o quê? Não dou a minha xibiu não, eu empresto. O quê? Falar agora com o primeiro casal da noite. Não. Ah, não? Não. Esquece, esquece isso. Amizade. Porque tava abraçado, eu achei que fosse casal. Não, não. É irmão, amigo. É irmão, amigo. Nada a ver, né? Não, não, não. Tem nada a ver, né? Nunca se pegaram. Não, não, não. Tem nada a ver, né? Não, tem nada a ver, não. É, o editor, pera pro editor cortar essa parte. Corta isso aí, senhor, pelo amor de Deus. Nada a ver, né? Não, tem nada a ver, senhor. Tá bom, agora é o seguinte, fala seu nome aí. Pedro Henrique Siqueira Chaga. Vê de onde? Vê de onde? Lá de Santa Luzia. Santa Luzia, e você? Igor César. Vê de onde? Santa Luzia. O cara é bom, hein? Ele é bom, ele comeu anã. Como é que é? Ele transou com anã. Não, pera aí. Lá na cara da minha tia ainda. Não, para, vem cá, que história é essa aí? Peguei um anã mesmo. É verdade? Eu quero ver quem tem uma namorada portátil. Você tem um vídeo? Ah, não. Coloca o vídeo. Sabe o caso que eu não continuei? Eu não posso viver o relacionamento dos dois, não crescem juntos. Você tem mesmo o vídeo? Eu tenho ele abraçado com anã. Ah, não, aí não. Eu não tenho ele pegando anã, não. Não, não. Ele abraçado com anã, tem. E você gosta de anã, é isso? Ah, é uma experiência nova pra mim, né? Na tela, corre. Mas o que é isso aí? O que é essa aqui? Essa aqui que é anã? Ele dançou com a velha, ó. Ele dançou com a velha, ó. Não, eu quero ver esse daqui, velho. Olha qual ele abraçado com a anã, lá, ó. Oh! Ele dormiu com ela na cara da minha tia. Ele dormiu com ela na cara da minha tia. Como é que é o negócio? É, ele gosta mesmo. Ele gosta, ele gosta. E onde apareceu isso? Ué? É no grupo, é no grupo, é no grupo. Você quer ir no grupo? Fala, fala. Se ela responder, eu tô me ajudando ela. Um mais um, quanto que é? Ué, pera aí. Legal, hein, cara? Ele quer te fazer uma pergunta. Se você acertar, ele vai te dar um beijo. Você topa? Você topa? Pega na mão da moça, vai. Pergunte o nome dela. Prazer, qual seu nome? LL. Tudo bem, LL? Fala seu nome pra ela. Diego? Quer te fazer uma pergunta. Não, eu sou o de noite à lua. Agora eu posso te dar um beijo. Daqui a pouco eu tô da nua. Calma, calma. Foi boa. Foi boa, pra caramba. Pega na mão dela. Você vai fazer uma pergunta pra ela. Se ela acertar, ela ganha um beijo na boca. É isso? É isso? De 0 a 10? De 0 a 10 é o teu número. Se você acertar, você vai ser meu número. E aí? Escolha o número de 0 a 10. Se você acertar o número que ele tá pensando, você ganha um beijo. Acertou? É um mesmo. É um mesmo. Era um, vem cá. Não, deixa aqui a sua indignação. Quero beijar na boca, não tem ninguém que for beijar na minha boca, mas é foda, né, mano? Escolhe outra. Léo tanto de mulher ali, escolhe outra. Deixa eu falar uma coisa. Seu pai é pedreiro? Se ele não for, ele fez uma obra-prima. Cantar da barata. Aí, merece um selinho. Um selinho. Selinho? Não quero. Essa é tudo. Márcio. Diretamente do piseiro do Guto. É, ué, nós estamos no piseiro. Piseiro top aí pra caralho, velho. É hora de falar com o homem... Eu não sei se eu vou usar a expressão apaixonado ou homem largado. O que eu vou falar? É largado, velho, é largado. O homem foi largado. Apaixonado pela ele. E não tem vergonha de dizer, né? Tem não, velho. Tô apaixonado. Me é mesmo. Quanto tempo tem que ela te largou? Quatro meses e cinco dias. Não, tá contando até os dias. Tô contando até os dias. É apaixonado. Tá apaixonado mesmo. Apaixonado mesmo. Quatro meses é o suficiente pra ela já encontrar o dentro, né? Deve estar com o outro. Não, deve não. Você sabe que ela está com o outro. Sei que está com o outro. Ela postou no Instagram? Não, não postou não, mas já deu pra ver umas fotos. Já tinha alguém lá que você acha que estava envolvendo? Qual o nome dela? É Bruna. Quanto tempo vocês ficaram juntos? Foi dois anos. Dois anos? E você quer voltar? Pretendo. Olhe naquela lente e abra o seu coração pra ela. Ô Bruna, ainda te amo. Não, é só isso? É, eu ainda amo ela. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Como é que é? Ele não sofre de amor. Ele é prostituto, vagabundo e não vale nada. O que é isso que está acontecendo? Essa é quem? É o quê? Amiga minha, amiga minha. Amiga? Mas peraí, amiga como assim? Eu sou a melhor amiga dele. Não, mas nunca... Não sei, já se pegaram, não? Só fortalecendo as amizades. E fortalecer as amizades quer dizer o quê? É, a amizade é fortalecida. Tá, mas teve aquelas coisinhas? E se a ex ficar sabendo disso aí? Desde quando eu namorava. Desde quando eu namorava? Não, não. Aí também não. Peraí, você já traiu a ex dele? Não, não. Eu sou amiga dele. A ex? Dele. Eu abriu a dela pra lá. Eu não tenho culpa, eu sou amiga dele, dela não. O comprometido era ele, né? É ele, não eu. Tá, o amor tá no ar. Encontrei um homem, cowboy. Eles falam assim, cowboy viado, não. Não, não. Cowboy viado não tá, não tá. Não tem disso não. Anda cavalo. Anda cavalo. Cavalga. Cavalga demais, nós é bruto. Cavalga demais? Nós é diferente, nós é diferente. Cavalgada diferente. Diferente. Lá no X quando fala assim, cavalgando. Tem um negócio assim, não tem? Não, tem não, tem disso não. Não sei, cavalga ou não? Cavalga não. Ele falou que cavalga. Nós é cavaleiro, nós é diferente. Cavaleiro é gentil. Gentil. Cavalga não. Cavalga não. Não, não, não. Isso não. Esse é o momento, meu canal acolhe as pessoas que estão sofrendo no relacionamento que foi. Esse é o seu caso, né? Ele chegou aqui com outra. Ô, Jorge! Cadê o Jorge? Calma, esse é o nome do ex? É ele. Jorge Santiago. E ele está dançando com outra mulher? Ele não vale nada. Ô, Jorge, eu ainda te amo. Mas você quer voltar com ele, mesmo ele já pegando outra pessoa? Não. Quer voltar ou não? Eu amo ele, mas eu não preciso de voltar. Vai, manda um beijo, uma declaração pro Jorge, vai. Rosas são vermelhas, margaridas são azuis. Segura. Eu amo. Ô, gente, alguém perdeu uma bolsa aí, ó. Tá cheio de... Agora sim, o primeiro casal da noite, né? É casal, é casal. Quanto tempo juntos já? Um ano e meio. Cinco. Cinco anos? Cinco anos. Ele é um ano e meio e eu com ele cinco anos. Faz sentido, faz sentido. Então é cinco anos, então. Eu tava por ali assim aí, falaram, ah, grava ali aquele casal e tal. Porque tem uma história de Barretos, né? Que, inclusive, eu já encontrei esse rapaz lá em Barretos. Sabe? De Barretos. Pode falar isso, não? Pode. Pode, né? Meu sonho era levar ela pra Barretos comigo. Geralmente eu encontro ele e você não vai, né? Não, pode. Sabe como é Barretos? Posso falar isso? Pode, pode. Olha. Barretos é mais ou menos 800 mulheres pra cada homem que tá lá. Mentira. Sério? Mentira, amor. Mais ou menos isso. Agora eu vou resolver com ele. Barretos é verdade. Resolver com ele, tá? Daqui a pouco. Não, mas ele não tem 800 lá, não. Mas, gente, ele não. Ele não. Ele é diferente, né? Diferenciado. Sou homem sério. Ele é um homem diferenciado. Não casaram ainda? Ela não quer casar comigo, não. Ela não quer casar. Esse é o momento de fazer um pedido, né? Não. Eu tenho que ir pra Barretos. Tem que ir pra Barretos mesmo. Aqui, ó. Um conselho. Continue indo pra Barretos. Uma hora você casa. Ela não quer casar com o doberto. É isso. Tamo juntos. Um conselho. Um conselho. Um conselho. Um conselho. Um conselho. Um conselho.